Boa noite a todos que acompanham a parte da Leone São José, agora sim, agora vai aí, a primeira live deu problema, então peço a você que compartilhe essa live, leve o maior número de pessoas essa informação, né? A gente vai passar todos os detalhes pra vocês sobre esse confronto envolvendo equipes da primeira CIA, do 17º Batalhão, Polícia Militar de São José dos Pinhais e também equipes da ROTAM do Batalhão de Polícia de Guarda, BPGD, aqui na marginal da BR-277, em quilômetro 78, aí na região do São Judas Tadeu, bairro Parque da Fonte, em São José dos Pinhais. É, onde cerca aí de uma hora e meia, mais ou menos, atrás, ocorreu um acompanhamento tático por parte das equipes da ROTAM, do BPGD lá de Piraquara, a um veículo ágil, indivíduo aí, três indivíduos estariam no veículo ágil vermelho, fugiram lá de Piraquara, vieram pra São José dos Pinhais, em alta velocidade aí, fugindo, furando preferenciais aí, e a ROTAM acompanhando, e chegou na região do Icaraí, no bairro Uberaba, em Curitiba, esse veículo teria colidido contra a linha do trem, né, contra a linha do trem. Dois indivíduos correram, um terceiro indivíduo aí foi detido por uma equipe da ROTAM, do BPGD, no local, e outros, dois indivíduos fugiram do Icaraí ali, do Jardim Icaraí, no bairro Uberaba, com direção aqui ao São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais. Várias equipes chegaram em apoio, inclusive o helicóptero Falcão, do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, deu apoio nessa ocorrência. Um grande cerco foi montado, onde uma equipe de área aí, do 17º Batalhão, da 1ª CIA, cruzou com um indivíduo aí, com um revólver em punho. Esse indivíduo aí, na hora que viu a viatura, tentou correr, né, correu aí pra baixo da ponta, onde houve o confronto, aqui embaixo da ponte do rio Iguaçu, na BR-277, na região do São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais. Várias equipes aí chegaram em apoio, né, as equipes do vigiais do batalhão, que atendem a região do Uberaba, chegaram no apoio, as equipes aqui de área do 17º Batalhão também, juntamente com o pessoal do Batalhão de Polícia de Guarda do IPGD de Ipiraquara. Então, segundo o que foi passado pra imprensa aí, pelo comando do 17º Batalhão, um indivíduo estaria preso, né, o veículo ágil teria sido recuperado, um indivíduo de aproximadamente 20 anos aí teria morrido em confronto, aqui embaixo da ponte do rio Iguaçu, né, o SEAR, tem médico, chegaram a vir aqui no local, mas nada pode ser feito, ele acabou vindo a auto no local. Um terceiro indivíduo teria se evadido aí e não foi localizado. A UML criminalística que está no local, a equipe da Rotam aqui também, o pessoal da Primeira Cia no local, fazendo isolamento e no momento aí o pessoal da perícia e criminalística faz ali o trabalho de perícia embaixo da ponte, aqui do rio Iguaçu. Então, esse veículo ágil teria se evadido da equipe da Rotam, do BPGD, lá em Ipiraquara, fugiu, passou por São José dos Pinhais, ali pela região da Rua Almirante Alexandrino, fugindo em alta velocidade, aí chegou na região do Jardim Icaraí, no bairro Beirava, aqui em Curitiba, ele curidiu ali na linha do trem e dois indivíduos saíram correndo, um terceiro o pessoal da Rotam conseguiu prender e o veículo foi recuperado. Daí dois indivíduos fugiram a pé, sentindo o Jardim São José dos Pinhais, no bairro Parque da Fonte, e aqui houve um confronto com uma equipe da primeira Cia e do 17º Batalhão. O indivíduo foi alvejado, eles estavam com um revólver aí, cortando um revólver, se arte e médicos foram acionados, mas nada pode ser feito, o rapaz acabou de ir na auto no local. Como vocês podem ver, bastante gente acompanhando aí os trabalhos aqui da Perice, as equipes da Rotam no local, as equipes da primeira Cia também, ML, criminalística. Então, segundo aí as informações que foram passadas pelo comando aí do 17º, que um indivíduo teria sido preso e o veículo sido recuperado. Segundo o que foi passado aqui no local, há duas versões, a segunda versão aí é que não teria sido recuperado o veículo e ninguém teria sido preso, somente esse confronto aqui mesmo. Mas, então está as duas versões, né? Segundo o comando passou no grupo da imprensa, um indivíduo teria sido preso, um veio a óbito em confronto aqui embaixo da ponte do Rio Iguaçu na BR-277, na marginal aqui da BR-277, no bairro São Júlio do Estadeu, bem na divisa aqui com Curitiba, né? E a outra versão é que ninguém teria sido preso e o veículo não teria sido recuperado. Então, há essas duas versões, né? A gente está passando para vocês do jeito que a gente recebeu aí as duas versões, né? Uma que o veículo foi recuperado, um indivíduo foi preso e um veio a óbito. E a outra versão ali é que um não teria sido preso, os dois teriam sido invadidos no caso, um óbito e o veículo não teria sido recuperado. Essas são as duas versões. A gente acompanha aí os trabalhos aqui da Polícia Militar juntamente com o pessoal do IML. Então, vai se movimentar agora o camburão aí do IML. Está aqui o IML. Então, essas são as situações que a gente acompanha aqui. A gente não tem identificação do rapaz, né? Não foi passada a informação do rapaz. Mas, a princípio, ele estaria nesse veículo ágil e vermelho que teria sido com alerta de roubo, né? Veio acompanhado desde lá de Piraquara. Chegando aqui na região do São José do Estadeu, houve um confronto armado com a equipe da primeira CIA e esse rapaz aí de aproximadamente 20 anos acabou vindo a óbito no local. Segundo, a primeira versão aí, o veículo estava com uma alerta de roubo. Fugiu lá de Piraquara, passou por São José dos Pinhais e na região do Icaraí, no bairro Uberaba, teria colidido na linha do trem e dois indivíduos correram a pé. Um terceiro foi abordado e preso pela rotanda. Chegando aqui na região de São José do Estadeu, a equipe da primeira CIA do 17º de Batalhão visualizou aí um indivíduo com um revólver na mão. Esse indivíduo correu para baixo da ponte e houve o confronto, onde resultou na morte desse indivíduo de 18 anos aí, aproximadamente 18 anos. Foi acionado esse ato em médico, mas chegando aqui nada pôde ser feito. E segundo essa versão, um indivíduo aí teria sido preso e o carro é recuperado. Na segunda versão que foi repassada, nenhum preso, nem teria sido preso. E o veículo também não teria sido recuperado. Então são essas duas versões que a gente está passando para vocês do jeito que a gente recebeu. Então, só para que você que está acompanhando, entenda. O veículo veio fugindo lá de Piracuara, passou por São José dos Pinhais ali pela região do Afonso Pena, ali em Parque da Fonte, pela dominante Alexandrina. Chegando na região do Icaraí, no bairro Guerado, em Curitiba, esse veículo colidiu, onde um indivíduo foi preso, os dois fugiram a pé. E chegando aqui nessa região, um desses indivíduos aí que teria fugido a pé, entrou em confronto com a equipe da Polícia Militar e veio a óbito no local. Então fica aqui o registro da página de Olhos de São José. Na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações para vocês, as duas versões, mas a... A versão inicial ali de que o veículo tinha alerta de vulgo, o veículo que eles estavam, é a única, né? Aí só a única diferença das duas versões é que uma diz que tem um outro indivíduo preso e o veículo recuperado, e a segunda versão que não foi veículo recuperado e não tem um preso, né? Então, essa é a situação. E daí o confronto, um indivíduo veio a óbito, um confronto com a primeira CIA dessa série de batalhão. Então fica aí o nosso registro aqui da página de Olhos de São José e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. Então aqui a gente está na marginal da BR-277, na ponte do Rio Iguaçu, aqui no bairro São José e no Estadeu, em São José e na sequência. Fica o registro da página de Olhos de São José, compartilha essa live e leve com o maior número de pessoas. Em São José e na sequência, a boca é quente, tem meus filhos, mora aí, não sou, mas gosto de São José e na sequência. Lourdes, Bonifácio, boa noite, Irene, parabéns aos nossos militários, Dalva, Leonel, boa noite. Esse bairro do Caraí é aqui em São José? Onde é? O Uberaba. O parque do Uberaba, o Caraí. Não é em São José? Não. Já faz coletivo? Miriam, boa noite. Ribeiro, parabéns, boa noite. Valeu, boa noite. Engraçado que quando mata um bandido, o ML vem rapidinho, né? Claudine Itelis, é, o ML criminalístico é no local, né? E as equipes da Polícia Militar fazendo o isolamento. Fica aí o nosso registro, na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações, bastante gente acompanhando aqui no local também, né? Essa situação de confronto onde um rapaz de aproximadamente 20 anos aí veio a óbito após tentar enfrentar a equipe da primeira CIA do 17º Batalhão de Polícia Militar. Segundo aí, o que foi informado, o segundo indivíduo que estava com ele foi preso. Um fugiu e o veículo Chevrolet ágil e vermelho aí teria sido recuperado, né? O fugiu começou lá em Piracuara, passou por São José dos Pinhais, também em Curitiba, né? E terminou de volta em São José dos Pinhais, na região de São José da Cidadeu. Então fica aí o nosso registro da página do São José e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. Boa noite aí, o Júlio César. Peço a você que compartilhe essa live, leve com o maior número de pessoas aí, essa situação de confronto envolvendo equipes da primeira CIA do 17º Batalhão, equipe do ROTAN do Batalhão de Polícia de Guarda de Piracuara e um indivíduo aqui na região de São José dos Pinhais. Deu a ele, São José. Tamires Oliveira, povo de São José dos Pinhais, deveria trabalhar na parte de São José. Boa noite, Deus abençoe, bom trabalho. Então fica aí o nosso registro e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. Deu a ele, São José, a notícia não acontece sempre. Tchau, tchau. O Gersi Franco, boa noite, Deus abençoe, bom trabalho. Valeu aí, Gersi. Então, até. Tchau, tchau. E a todos, deu a ele, São José, a notícia não acontece sempre.